Você estava comentando a respeito da reforma tributária, uma discussão bastante importante é em relação às exceções. Nas últimas semanas a gente tem até visto algumas declarações que quanto mais exceções, maior seria a alíquota do IVA, podendo chegar a uma das maiores do mundo. O Ministério da Fazenda está fazendo um levantamento, pretende divulgar nos próximos dias, inclusive nas próximas duas semanas, os valores exatos, os custos de todas essas exceções e como equilibrar as contas nesse sentido. Até é um pedido do próprio relator Eduardo Braga no Senado, os modelos, quais são as exceções, os custos de tudo isso e o Ministério da Fazenda pretende entregar esses custos das exceções. Como você avalia essa situação específica, sem esse compilado, sem saber exatamente os custos das exceções? Fica difícil saber o próximo passo, saber se vai equilibrar a conta, se não vai, se o impacto vai ser positivo, se não vai ser positivo. Fica complicado de entender se a reforma tributária vai ser exatamente benéfica para o país? Nós estamos assistindo o show. Já chegamos à metade do ano e já temos um déficit primário de R$ 45 bilhões. Não estava no script, não estava no folheto do show que seria assim e nós já estamos no caminho de uma derrocada do ponto de vista de contas públicas. Essa preocupação é eminente, ela tende a aumentar. Vale lembrar que ano que vem é um ano eleitoral. Nós vamos ter uma série de atividades com benesses públicas para tentar emplacar os partidos e os candidatos do governo nas prefeituras do Brasil afora. Então, tudo isso com esse ciclo eleitoral brasileiro que cada dois anos a gente tem muita dificuldade de segurar a política fiscal de uma maneira que seja sustentável. Vale notar que hoje, antes da reforma tributária como ela está sendo proposta, nós já temos cerca de R$ 662 bilhões de reais que o governo abre mão todos os anos em todas as formas de regime especial, inclusive com Zona Franca de Manaus, o Simples e uma série de outras indústrias que recebem benesses de nós, pagadores de imposto. Vale lembrar que essa benesse é feita pelo governo, mas quem paga a conta no final das contas são os brasileiros que pagam impostos, é aquela pessoa que é o contribuinte. Aliás, contribuinte não existe, ninguém contribui porque quer contribuir. O sujeito é o pagador de imposto, esse é o termo correto.